Oi, eu vou apresentar pra vocês a Pet Mansão Tem eu, tem o Gudanzinho, tem a Blanche, tem a... Deixa que eu mesmo me apresento Eu sou a Maria Pita E quase tudo meio rita Olha a Madalena, meu irmão Eu sou a patroa Rainha do Chiquitó Da minha bola amarela Eu sou a Maria Pita